Oi gente, hoje eu vim fazer a tele, mostro o celular pra vocês, tá? Então vamos lá, meu celular é esse E tá com essa capinha Tá, então vamos lá Pra desbloquear é assim Tem esses doces E aqui tem a hora, tem o chips Tem o... Ele tá pedindo pra conectar o carregador Chamada de emergência e desbloquear em padrão Minha senha em padrão é invisível Desbloqueando é assim Primeira página Desculpa, tô me errada Tem essa barrinha aqui Hora, data e dia Aplicações ativas É horário escolar e notícias e climas Segunda página Temos O coisa do Google+, Uma barrinha do Facebook E aqui tem as coisinhas do Facebook também Terceira página não tem nada Quarta tem essas baixinhas Que eu não vou nem mostrar que eu vou excluir elas Quarta, é... Quinta Tem esse clima E o negócio do YouTube Aqui tem esse aplicativo Na sexta página E na sétima tem isso Aqui embaixo tem chamadas Facebook, músicas e menu Aqui tem meus aplicativos Então aqui tem esses aqui Esses Esses E esse Não ligue pra esse aqui Que eu vou excluir ele, tá? Descendo essa barrinha tem Wi-Fi, Bluetooth e GPS E aí O que é isso?